E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slime Rancher E mano, já deixa o like aí, beleza? Porque vocês sabem, né? Tem Slime Rancher aqui no canal, é épico demais Então mano, vamos lá, vamos começar essa corrida, tá? Primeiro galera, pode correr pra qualquer lado, então whatever, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi, cara Sim, pode-se correr pra qualquer lado Essas bolinhas SPAC são o que vocês sabem pra pegar o PLOST Porém, cara, tem algumas especiais como essa daqui, por exemplo Não, essa aqui não, mas aquela dali é mais tempo, se eu não me engano, que dá E tem aquelas bolinhas verdes As bolinhas verdes servem pra nada mais nada menos do que dar mais tempo Olha o tempo ali, ó, 58 segundos Eu pego, agora eu tenho 1 minuto e 15, né? É mais ou menos 20 segundos que ele dá aí, beleza? E nos vídeos anteriores, eu não sei se foi no anterior Não, não foi no anterior a esse Mas nos vídeos anteriores eu falei Pô, galera, tá mal posicionado os negócios e tal Não, galera, não tava Eu que era nobizão, então já me perdoe desde então, beleza, mano? É, vamo lá então, galera Já tô com 100 aqui, vamo atirar nesse maluquinho, tá? E, mano, é um jogo da hora, tá? Esse é um minigame da hora E eu curti demais, cara, tá? As primeiras impressões não foram tão boas assim Porque, né? Acabou que... Enfim, cês sabem, né? Eu fiquei meio com alguns problemas em relação a pegar a coxada de PLOST Mas agora, galera, tá tudo certo, tudo tranquilo Beleza? Caraca, eu errei esse tiro, mano Não posso errar esse tiro, mano Aqui, ó Peraí, 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 peraí Aqui, ó Pronto! Que maravilha, né, cara? Esse daqui eu tiro em área, pra quem não sabe Ele dá uma explosão em área Pegando todo mundo ali, beleza? Fazendo todo mundo... Pegar, né, cara? Explosão em massa, todo mundo que tá ali Iria ficar energizado e iria gerar PLOST Agora, galera, uma coisa interessante, mano Que eu preciso falar pra vocês é a seguinte, cara Tem algumas coisas muito legais, tá? Tem várias habilidades... Ah, cara, eu odeio quando acontece isso Quando termina a minha estamina Inclusive tem uma habilidade que reinicia a estamina, cara Entendeu? É também interessante Olha só quanto slime, mano Meu Deus Olha quanto slime Quando vem assim, cara Vários, ó É bom você pegar o plano que vocês sabem que eles vão passar E ficar parado, só atirando Só que o ruim é que você não pega tempo mais, né? Você não pega mais tempo Nem pega muita coisa mais relacionada a isso, tá? Mas o que acontece, cara? Por exemplo, tempo Tenho 15 segundos agora Eu posso correr e atirar E pegar a quantidade de PLOST que eu puder Mas, cara Se eu pudesse pegar um tempo Seria muito bom Mas, sinceramente Eu não sei onde que tem tempo, cara Então Fica meio complicado Então só vamos, né? Meio que desistir entre aspas Só vamos ficar atirando aqui Porque já meio que acabou Enfim, cara Peguei 42 PLOST Eu sei que não é uma quantidade incrível Mas agora Eu sempre esqueço, mano Eu fico pensando Que eu vou ser teletransportado Pro local Mas, enfim Vamos nos rodear aqui E, cara Sem energia, né? Quando termina e que a gente fica aqui É bom pra gente Dar uma Explorada no espaço Pra ver o que tem de interessante Certo? Pra ver quais são os caminhos As opções que tem Porque, né? Geralmente eu vou por um caminho ali Ou dois E é muito mais que isso, tá, galera? É muito mais mesmo Então É interessante ver Vamos pro outro agora, galera E, mano Nesse outro, cara Eu acho que tem Que é um caminho maior Mais interessante E eu acho também E, cara Meu negócio já tá acabando Isso é uma porcaria E eu não peguei nada ainda, mano Eu não peguei nenhum Nossa, eu deveria esperar carregar a estamina, mano Joguei mal agora, galera Quase eu morro aqui agora, mano Meu Deus Tá, vamos pegar o tempo aqui A gente tem um em 17 Vamos pegar aqui pra ir Um em 40 Boa E eu tô sem estamina Beleza, agora eu já tenho Agora eu já posso meio que atirar Vamos lá, então, galera Enfim Tem alguns feitiços aqui Algumas habilidades especiais, né? Que são chamadas de power-ups no inglês Que, cara São muito interessantes Esse daqui é interessante Mas tem outros que são mais Esse daqui é interessante Só quando tem muitos Quando você tem muitos slimes juntos Aí que fica interessante o negócio Ah, leva Porque você tá meio que só não atirando Você não tá atirando leva Tá só andando É, galera Porque tem que saber a hora certa, né, cara Agora eu posso atirar aqui Mas se eu errar a maioria dos tiros Não adianta muita coisa Esse daqui tem vários caminhos, tá? Isso que é uma coisa bacana mesmo aí E tem vários tipos de power-ups diferentes Tem esse daqui, por exemplo Porque você sobe aqui Eu falei que foi mal posicionado Mas não, galera Não foi mal posicionado Eu que joguei mal E eu admito, tá? Tem esse daqui que é o slow field Cara, sinceramente Esse daqui é o meu preferido Vamos pegar mais tempo aqui Beleza? A gente merece Esse pouquinho de tempo extra A mais aí E, cara Sério Tipo É muito bom, cara É muito boa essa bolha, tá? Essa bolha, cara Funciona tipo assim, ó Eu jogo aqui Vocês já viram isso, né, mano? Vocês já viram com certeza Joga aqui, ó E aí todos os slimes Que passarem por aqui Vão tomar slow Então, cara A gente só vai jogando, cara Tá? A gente só vai jogando Tem alguns que passam pela lateral Óbvio, né? Isso é óbvio Mas, cara A maioria que passa por aqui É energizado E isso é muito bom, cara Beleza? Quantos plos que eu pego aqui, mano Realmente é muito bom E tem uma estratégia que eu criei aqui Eu posso jogar outro escudo aqui, ó Daí todo mundo que passar por aqui Literalmente, tá? Eu vou jogar esse Paranauê Eu vou jogar o negócio Pra dar o plosh, tá? E com isso daí Nós já estamos com 91 plosh O que é uma quantidade Que eu considero, cara Interessantíssima Porém O negócio ruim aqui Infelizmente acaba, né? Os poderes Então a gente precisa pegar mais Ok? E esses Sparkshot, né? Pra gerar o plosh, mano Enfim, e outra coisa legal também É que eles vão se... Quando a gente passa e pega Depois de um tempo Eles voltam, né, cara? Então isso também é legal, tá? Porque se nunca voltasse Seria complicado, né, galera? Já que não tem tantos caminhos assim Não é tão, tão, tão interessante, tá? Olha só, mano Pegamos aqui tudo que... Que acontece Olha, mano Pegamos todos os tipos de coisas aqui Nossa Da hora demais, cara Da hora demais, tá? Vamos voar aqui um pouco Tá? E minha energia nunca acaba Porque eu acho que tem um item Que a gente pega aqui E recupera a nossa energia E isso é muito bom, cara, tá? Isso Sinceramente é muito... Eu quero saber, cara Se tem outros caminhos Porque, por exemplo Aqui é um caminho único, né? A gente é obrigado a vir por aqui Só que Será que não tem outro caminho? Tá tipo aqui, ó Tá? Tá, vamos lá Sparkshot, Tetra Vamos pegar isso daqui Acho que os caminhos são Tipo, bem limitados Não são bem de ser Caminhos, né? São mais opções Que a gente pode ter Mas não viria muito bem caminhos, né? São opções curtas, né? Pequenas, não é? Não são caminhos totalmente diferentes, né? Óbvio que seria muito interessante Se tivesse Cara, faltam 10 segundos Então, sinceramente Eu acho que o melhor que eu faço É ficar por aqui Atirando, tá? Nesses slimes Que, né, cara? Que eles estão passando por aqui Você tá pegando o máximo de poste E com isso eu peguei, galera 129 plotes, cara Eu acho, sinceramente Que é coisa, tipo Pra caramba mesmo Tá? E... Enfim, mano Galera, peraí que eu vou ter que pausar, tá? Já volto Enfim, galera Perdão pelo corte Tive que sair aqui Mas continuando como eu tava falando, cara Tipo, é muito, muito, muito interessante Esse tipo, né? De jogo E, cara Eu espero, sinceramente Que o Slime Ranger faça mais, galera Pegamos 132 plots Em duas corridas aí Eu estou aprendendo ainda Não sei tudo Mas já estou muito melhor Que da primeira vez E, cara Como eu já tenho 368 A gente vai conseguir Com esse 100 aqui O próximo update Vamos ver, então, galera O primeiro update A galera falou Que é quando tem chance De vender o plot Pelo dobro do preço, né? Tudo bem Não é algo que eu tenha Muito interesse, sinceramente Já que eu já tenho 112 mil E não tenho nada Pra gastar dinheiro Nesse jogo Ainda mais, tá? Vamos colocar Quer dizer, tem algumas coisas Mas não são tão caras, né? Não vai me custar Cento e poucos mil Vamos colocar tudo aqui, galera, tá? E o dinheiro subindo E vai... Ó, update Vai ser agora, galera Update completo aí Concluído Certo? Olha os fogos aí De artifício, né? E tudo mais E, cara, beleza Vamos lá Vamos ligar aqui Beleza? Agora, aparentemente Deve ser o último update Levando em consideração Que na atualização anterior Foi o último update Foram três updates Que tiveram, né? Então, esse daqui Deve ser o último Provavelmente é pra liberar E 700 plots, né? Com isso a gente já tem 50 aqui O que é, sinceramente Muito interessante, tá? E aí a gente vai precisar De alguns mais Vamos ver aqui Só pra ver, galera Eu acho que não liberou ainda Mas só, né? Pra ver não mata nada Exatamente Essa é a última Porém, eu tenho algumas coisas Pra fazer na fazenda, cara Tá? A gente, vamos voltar Pra fazenda aqui Então eu tenho algumas coisas Não interessantes Mas algumas coisas Interessantes sim Mas algumas coisas Que eu preciso fazer, né? Não é só pelo fato De ser interessante Não, eu preciso fazer aquilo Por exemplo Eu acho que foi liberado Um novo update Pra as galinhas, cara Sim, e deixa eu ver Pras plantas também Se tem alguma coisa Não, pras plantas Continuam Pras plantações, né? Perdão Continua tudo a mesma coisa, tá? Vamos pegar isso daqui Eu passei várias noites Lá naquele mundo E eu acabei não dormindo Não vindo pra cá dormir Com isso, olha só Quanto legume, né? Quanto a fruta Enfim, nasceu Então vamos pegar tudo Antes que apodreça E a gente perca isso daqui Porque isso daqui, galera Essa fruta é dinheiro, cara Porque a gente vai dar pro slime O slime vai comer E vai gerar o plástico A gente vender no plástico É dinheiro, beleza? Então nós não podemos Desperdiçar, beleza? Os alimentos, cara Então eu preciso pegar Tudo isso aqui Na tranquilidade Vamos jogar aqui dentro Até encher Até formar sem E o resto a gente dá De comida pros slimes, beleza? Sempre é bom manter no estoque, né galera? Sem Sempre é bom manter o estoque cheio, beleza? E devem ter tido frutas aqui também Olha só Frutas não Legumes, né? Aqui também Vamos pegar isso daqui tudo, cara E caraca, mano Quanta coisa, né mano? Pra gente que era acostumado Antigamente com muito pouco Né, velho? As vezes eu até ficava meio que sem comida Agora tá muito bom, cara A gente só plantou a vez Nasce um monte com esse update Mas tem o update das galinhas, tá galera? E eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, mano 60, 70 80 90 Maravilha 100, galera, beleza? Esse daqui infelizmente Não vai ser possível pegar Já que eu já tô com tudo cheio aqui E lá eu acho que também já tá tudo cheio, né? Agora, cara A gente vai precisar Ah, o update das galinhas Eu não tô com update aqui Nenhum, né? De galinha E aí, eu quero saber Como que a gente vai proceder Isso daqui, beleza? Eu preciso de um update aqui E tem Só que eu também preciso das plantações, né? Eu tenho todas as plantações aqui Vocês sabem disso E só que essa daqui Eu não sei sinceramente Se é necessária, beleza? É... Eu realmente não sei Então, talvez galera Eu tire isso daqui, tá? Talvez não seja uma coisa Muito inteligente de se fazer Eu concordo com isso Mas eu vou precisar, galera, tá? Aquele dali nasce cenoura Umaquela outra futa E a gente não precisa, cara Legumes A gente já tem esse daqui Que é o Oca-Uca Esse aqui é o Oca-Uca Esqueci o nome Acho que é o Oca-Uca Tem esse daqui também Que é o Rabanete, né, cara? E temos também A cenoura estranha Então, acho que a gente Não precisa desse daqui, cara Embora seja o mais raro, né, cara? Até a gente com update Não vem tantos assim Porque realmente Eu não tenho outros lugares Pra colocar Beleza? A galinha E aqui é o melhor lugar Porque nasce galinha aqui Então, eu preciso de algum Desses três liberar E vai ser esse daqui Beleza, galera? Então, vamos lá Eu vou remover aqui Ok? E, cara Veio muita coisa Então, eu vou dar de alimento Pros meus slimes Beleza? Isso, tudo isso Que eu tenho na mão aqui Que não tem onde colocar E aí, depois eu vejo O que eu faço, tá? Vamos ver isso daqui Vegetal Vamos dar vegetal pra eles, né? É o preferido deles Ainda por cima Então, cara Só vamos jogar aqui Lembrando, galera Que em breve, tá? Vamos me livrar De todos esses slimes Que eu tenho na minha fazenda Porque, cara Eu vou querer Simplesmente, tá? Eu vou querer simplesmente Os slimes em miniatura Inclusive Eu vou fazer essa saga Aqui no canal, né? Procurando todos os slimes Em miniatura Sim, galera Eu vou procurar todos E eu vou mostrar pra vocês Onde fica a localização De todos Então, cara Se vocês gostam, né? Querem saber Ah, quero saber Onde fica tal slime Onde eu posso achar Com facilidade Assistam a saga Em breve, beleza? Só que eu só vou começar Essa saga Quando eu terminar Todos os updates Do jogo, né? Aquele provavelmente É o último Certo? Dessa atualização No caso, né? Obviamente Tá, beleza Colocamos aqui Vamos colocar Um mistimango agora E as cenouras cinzas Vamos dar Para os slimes Esse daqui Ele come vegetal E fruta Então vamos dar Para eles aqui Maravilha E agora, né, cara? São as cenouras cinzas A gente dá para esses aqui E maravilha, tá, galera? Só vamos agora Só vamos que vamos Lefa, para onde você vai, mano? Agora eu vou fazer, né? A coisa interessante Que é ver realmente O curral Vamos pegar essa galinha, cara? Olha essas galinhas aí, mano Meu Ah, aqui não é galinha Tá, tudo bem Vamos deixar esses aqui Né? Tudo bem Enfim, galera No fim, essa atualização Foi legal Mas foi um pouco decepcionante Porque eu não consegui Capturar o slime Mas tudo bem, cara Já existem alguns slimes Não é o primeiro slime Que a gente não consegue capturar, né? Já existem alguns Como o próprio slime dourado Como o próprio slime gatinho da sorte, né? Como também o tar Que a gente não consegue capturar Deixar dentro do curral, tá? E o que é quase mais? E esses daí, mano São esses daí As opções que a gente não consegue capturar E tudo bem, cara Tudo bem Mas é só mais um aí Que a gente não consegue capturar Mas tá beleza, galera Tá, tá beleza Cara, 76 cenouras Realmente é um número absurdo De alimento, tá? E vamos ver se realmente Tem a atualização E se vai ajudar a gente ou não Beleza? Vamos lá Copy Vai ser o único Que a gente vai ter na nossa fazenda E dessa vez Vai ficar pra sempre, tá? Eu não vou tirar mais Esse copy daqui Então vamos lá Vamos colocar aqui O High Wells Óbvio, né? Que é um muro alto, tá? Tem esse Spring Grass, ok? Que é o dos... Né? Pra eles ficarem ali Tem esse daqui 500 Eu não lembro de ter esse Olha só esse daqui, cara Deluxe Update Eu acho que tudo isso que tá aqui Tinha, né, cara? Eu acho que... Eu tenho a impressão que o muro foi aumentado um pouco Mas eu acho que tudo isso tinha Mas de qualquer forma Vamos jogar aqui, tá? E vamos verificar o que é Esse Deluxe Update, beleza? Vamos ver com os nossos olhos Sem ler, galera Olha, cara Mentira Vai puxar a galinha agora Meu Deus, cara Olha que irado, mano Agora... Agora eu tô vendo vantagem Só que tem um problema A gente só vai ter dois tipos de Slimes aqui dentro Eu não sei se são só os Slimes velhos Que são puxados pra cá Ou alguma coisa do tipo Mas são dois tipos Então vamos... Eu vou na Pidia aqui Né? Na Slime Pidia Deixa eu ver os... Os tipos de galinhas que tem Tá? Tem o Ren Ren Tem Rostro Tem um Pintinho, né? Tem o Stonehenge Tem o Brownie Ren Só que de velho Só tem o Elder Ren E o Elder Rostro Eu acho que são justamente Esses dois que ele vai puxar Os velhos Porque não faz sentido puxar os novos Os novos precisam se reproduzir Então eu acho que quando eles estiverem velhos Que eles não se reproduzem mais Eles, enfim Já estão perto de morrer e tudo mais Que não tem muita mais utilidade Eu acho que aí sim O jogo vai puxar pra cá pra dentro Por isso que eu só tenho esses dois, tá? Então, cara Isso daí foi um update muito legal Muito bacana mesmo Tá aí um update que teve nessa atualização E que a galera não deu muita Nem deu muita atenção até eu mesmo Por quê? Por causa que todo mundo só quer saber Dos Slimes novos Mas essas coisas que o Slime Rancher Faz a cada nova geração Cara, ajuda demais Isso aí agora, por exemplo Se isso for uma verdade, cara Vai ficar muito mais fácil Do que antigamente Eu já vou ter as galinhas prontas ali Pra eu puxar Eu não preciso das novas, beleza? Então, realmente vai ser algo legal Pro Slimes que vocês só comem carne, né? Como eu vou pegar tudo em miniatura O Slime da plantinha lá, né? O Slime da plantinha O Slime Gato também O Slime Hunter, né? Enfim, todos esses Seria complicado, mano Pra gente alimentar Mas com isso daí Vai continuar sendo complicado Eu acho Mas pelo menos vai ser menos complicado Beleza? Cara, olha só, cara Conta Face Limon Caraca, legal, né, mano? Vamos pegar aqui Antes que desperdice Ok? E galera É isso Eu estou muito feliz Com esse Ainda deu uma travada aqui também Relaxem Eu estou muito feliz Com esse update aí, cara Realmente muito feliz mesmo Olha só O Face Limon Tem 100, cara Então, nossa Realmente está muito legal Essa nossa parte aqui Essa nossa parte aqui Só tem Tem somente frutas, né? As quatro frutas aí Que eu considero Mais importantes do game Lá tem três vegetais Beleza? Três locais de vegetais E um local de galinha Eu acho que é o necessário, né? Acho que aqui dá pra pôr o máximo de galinha possível E, cara Isso vai ser irado agora Vamos ver como que vai se comportar isso daí Vamos ver se a minha teoria sobre isso está certa Sendo que eu nem li ali, galera Eu poderia ler Mas eu quero que seja uma surpresa O que vai acontecer E se eu acertar Eu vou ficar muito feliz, tá? Enfim, galera Esse foi o vídeo do Design Rancher, tá? Muito obrigado por vocês que assistiram Cara, eu estou com 78 quilos Eu realmente tenho muita comida Eu já consigo colocar Eu tenho uma fazenda já autossustentável, mano Beleza? Eu crio galinhas Crio legumes Crio frutas, não Crio galinhas, né? Planto legumes Planto frutas E tem os slimes em miniatura Que eu vou pegar E, enfim, mano Vou ter todos os tipos de alimentos E todos os tipos de slimes Na minha fazenda Capturáveis, obviamente, né? Então, cara Realmente é uma coisa aí Que eu fico feliz, tá? E tranquilo Vocês viram ali O que eu dei de carrots Foi mais que o suficiente O que é bem bacana mesmo, tá? Então, cara Fruta não me falta Muito menos slimes, tá? O que eu... Tá agora de novo Não sei por que isso está acontecendo O que falta pra mim, galera É somente uma coisa, mano Que é, né? Os slimes em miniatura Além, né? De ter todos os updates Coisa que por enquanto Eu não tenho ainda Falta somente aquele lá Que vai ser 700 Vai ser um pouquinho mais demorado Beleza? Então eu vou adiantar, galera Em off Alguns vídeos Vou pegar uns 500 Por aí E aí, a partir de quando tiver 500 500 negocinhos mais ou menos Eu começo a jogar Pra vocês Beleza? Com vocês as corridas Então, galera É isso aí Muito obrigado Vocês que assistiram esse vídeo Mano, deixa o like Vamos tentar, galera Bater também muito like Nesse vídeo E depois também Que eu conseguir tudo isso Todos os updates Eu vejo o que eu faço Com isso daqui Tá? Eu vejo o que eu faço Realmente, tá? Enfim, galera É isso aí Muito obrigado Vocês que assistiram Mano, deixa o like Se vocês não deixaram ainda Se inscreve no canal Se não forem inscritos E é isso, tá, galera Tamo junto Muito obrigado O apoio de todos vocês Que tem sido incrível E é isso Valeu Falou Fui